E nesse momento uma frente fria começa a avançar sua dentro e embora essa frente fria nesse momento não esteja demonstrando com grande clareza aquelas nuvens muito pesadas através da imagem de satélite, nós já tivemos tempestades em níveis severos ali no Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma tempestade, foi uma tempestade que passou agora há pouco ali no Rio Grande do Sul, na região de Tapejara, região oeste de Santa Maria, e a gente vê que foi um vendaval. Literalmente ele vai arrancando tudo, levando tudo, com muita ventania e aquela chuvarada em nível forte. A frente fria, então, dentro das próximas horas, ela deve continuar a avançar. Aqui a gente consegue observar que até já avançou um pouco mais, já saindo ali de área de divisa Rio Grande do Sul com Uruguai e adentrando agora, vindo no sentido da região central do estado. A atenção se dá nas próximas horas devido à possibilidade de tempestade em nível forte, já aqui em Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina, existe aqui um cenário de instabilidade nesse momento. Isso aqui, através do radar, sendo demonstrado por volta das 21 horas, isso aqui são tempestades bem isoladas, pontuais, mas que tem ali a possibilidade de trazer granizo, que tem ali a possibilidade de trazer algum tipo de ventania. E a chuva que pode pontualmente chegar a ser forte. O montante geral, ela é tranquila, mas pode acabar gerando avaria em algum canto. O alerta se eleva, então, à medida que vai avançando o tempo, à medida que ela vai adentrando aqui ao estado do Paraná. Santa Catarina vai avançando, mas não deverá gerar transtorno por tudo quanto é a região. É uma frente fria que não é muito ativa. O risco de vento aval no estado do Rio Grande do Sul, ele ainda continua. Ao longo das próximas horas, pode sim uma ou duas tempestades acabarem surgindo e gerando aí esse cenário de instabilidade. A gente consegue observar que nós temos muitas instabilidades em diversas regiões do Brasil nesse momento. Um vídeo abaixo desse aqui foi publicado a previsão do tempo para o dia de amanhã. Então, entrando no canal, você conseguirá observar um vídeo abaixo desse aqui, a previsão completa para o dia de amanhã, ali com os demais estados do Brasil. A previsão ali mais detalhada, então, você encontra naquele vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí